e falou aí emerson brasa chegou aqui meu banjão aqui ó show de bola emerson brasa music parabéns pelo trabalho aí banjão top bonito demais mais um buriquedinho aqui para mim aqui para poder treinar um bocado ainda tô aprendendo mas dá para sair um somzinho ainda e falou emerson brasa aí rapaziada pode comprar aí com emerson brasa aí que o instrumento é de boa qualidade e chegou certinho aqui para mim viu é de confiança pode ficar à vontade show valeu emerson obrigado aí